Boço, 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 Boço O couro tá comendo e ela faz a posição O miltinho tá tocando, vem coleta gostosão Dona na piroca do teu baritão Vem com cheiro e querLAN pro pai Vai na hora do dia ta cheio de notes nicksona, sherry, nicksona, sherry é ca garoto no na piroca do teu maridão a médio servоки, está natento a занosto, todo o baguio vino é abo ao novo viado aquele jeitão, a cara da surda nicksona, sherry, nicksona, sherry, nicksona, sherry nicksona, sherry, nicksona, sherry, co garoto no na piroca do teu maridão Bojo, 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 bojo O couro tá comendo e ela faz a posição O Miltinho tá tocando, vem molendo a gostosão o seu e o seu, seu e o seu A Manoviada, pede nem pipa na zeta, gostou do travalo que nóia Como na viada, aquele jeitão, a cara da sua nação Manoviada, pede nem pipa na zeta, gostou do travalo que nóia Manoviada, pede nem pipa na zeta, gostou do travalo que nóia